Opa, e aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Anderson e estamos volta para mais um vídeo top aqui nesse canal E olha onde estamos, estamos aqui no Cyber Club Simulator Isso mesmo, o simulador de Lan House Mais um simulador de Lan House que nós vamos estar testando aqui, né? E muito obrigado aí aos desenvolvedores por ter mandado esse jogo para nós Estar testando aqui, e cabe em vocês decidir aí Se vai valer a pena você estar comprando o jogo ou não, tá? Então, vamos aqui, vamos clicar aqui em New Game Vamos criar um New Game aqui Vamos lá, infelizmente o jogo não tem a sua versão em português, né? Mas, paciência, vamos lá, né? Nascemos aqui, temos uma cama, beleza O cara tá falando aí, beleza Ok Tudo bem, tudo bem Eu começo com 500 conto ali E agora eu vou ter que ir no meu Cyber Kaifer O que é isso aqui? Aqui tem um banheiro Bora lá Vamos sair aqui, mano Aqui não é Deixa o like aí Porque é muito importante Espero que o jogo não trave Porque estamos aqui com a placa nova agora E o negócio é outro, né? Bora lá, e aí, mano? Calma aí, calma aí, mano Beleza Opa Nossa, o PC completo aqui, pô 50 pila Já vou comprar Vou vir pro inventário Esse cara aqui Vou comprar também Morro pro inventário Esse cara aqui também Vou comprar Mova pro inventário Quanto é isso aqui? 196 Compra E move pro inventário, amigo Não tem inventário? Beleza, tranquilo Vamos embora Valeu, perigo É nóis Gastamos aí 316 Eu comprei Porque eu já conheço Esses jogos Esses tipos de jogos Entendeu? Deixa eu dropar aqui, ó Boa Calma Vamos lá Chegamos aqui Beleza Beleza Tá ali minha mochila Olha lá minha mochila aí Beleza Cara, eu acho que Pelo detalhe aqui Pelo jeito É o mesmo desenvolvedor Do simulador de estacionamento Né, mano? É que eu nem conferi direito Sério mesmo Só Recebi o jogo Pô Vamos, né? Coisa aqui, né? Beleza Ó, não me rouba, hein, mano Deixa eu botar isso aqui pra dentro Né, mano? Mas não tem roubo aqui, né, mano? Evitar roubo Aí, tem dois gabinetes aqui Já tô vendo, né, mano? Vou pegar o inventário aqui, ó Tudo que é lixo Já vou botar aqui, ó Tá limpando, né? Beleza Será que a limpeza foi? É, pelos detalhes Parece que é mesmo Beleza Ok, perfeito Vamos lá Botar essa mesinha aqui, ó Seta pra lá Beleza Cara Será que vai dar pra eu montar Por causa do perigo ali Será que vai dar pra eu montar Dois PC, mano? Tomara, tá? Eu não vou achar muito ruim, não, mano Tem até a cadeira aqui, ó Não, drop não, cara Aí, ó É, vou ter que comprar um monitor Eu acho, e uma cadeira, né? Deixa eu ver aqui Shopping É Monitor E uma cadeira 110 pila Vamos ver como é que vai vir As entregas, né, mano Deixa eu pegar aqui, ó Inventário já Vou pegar o monitor, ó Aí, ó Beleza, mano Calma Valeu, amiga É nóis, viu? Ah, tem que comprar um Será que eu vou ter 74 pila, mano? Por favor, tenha, mano 74 pila Ah, 50 pontos Maravilha Fiz a ordem já Nossa, 500 Gastei O quê? O carro do perigo Eu economizei Senão não ia dar pra botar 2% de cara não, tá? Pois é Já fiz lá Será que eu já comecei bem, mano? O carro do perigo ali? Depois eu vou dar uma verificada No perigo lá, mano Depois eu vou dar uma verificada No perigo Porque eu vou precisar, mano Cadê? Vou botar aqui, ó Aí, ó Nossa senhora Ó Tá no baixo da mesa mesmo? Aqui é louco Beleza Abro o inventário agora Bota o mousezinho aqui Aqui, pô Cara, até Teclado, né? Falei mouse Porrão, mano Mouse é esse Aí, ó Perfeito, né? Deixa eu ver aqui Sobe Abre Aí, ó Aumentar um pouquinho aqui As horas, né? Ó esse aqui, ó Mano, esse PC aqui Já custa isso aqui, cara Esse PC é mais caro A hora Deixa eu liberar aqui pra ele Mano Esse aqui é mais caro, ó Tá dizendo 70 Enquanto esse aqui Tá dizendo 15, né? Nossa senhora Valeu muito a pena, cara É isso aqui A diferença desse Pra esse, cara Gritante, mano Ó, vamos lá Esse aqui Foi uma hora Esse aqui Nossa senhora, mano Gritante a diferença, mano Gritando mesmo Vou consertar essa parede aqui, ó Poderia ser o PC? Poderia, né? Aí, pô Valeu, amigo Obrigado 70 conto, mano Nossa Nunca foi tão Nunca foi tão bom Opa, já aprovo o outro aqui Já Perder tempo, hein? Ó, a diferença desse aqui 7, mano Mano Cara, esse PC aqui Só uma Só uma decimalzinha aqui Cara, gostei Gostei pra caramba Tá, mano Nossa senhora Outro nível Isso aqui, mano Tá cagando aí, mano Outro nível, mano Outro nível Já tô com 130 Mano Só por causa do mouse, cara Você vê aqui Esse mouse é quanto Ah, é porque é o mouse mais caro também, né, mano Cara, eu vou fazer um investimento pesado aqui nos PCs, tá? Nós vamos começar ganhando grana pra caramba aqui Vai pro PC melhorzinho, vamos lá Vai pro PCzinho melhor, mano Vamos pro PC, pô Uma hora Vem três horas pra cá Isso Quanto é? Duas horas Perfeito, cara Vai me dar uma grana pesada aqui, mano Pesada mesmo Como é esse piso aí aqui, mano? Opa Beleza Acertei o piso Só dois? Ih, tem como comprar mais? Essas ferramentas, mano? Caraca, é da hora demais, mano Olha isso aqui Deixa eu ver aqui Ah Olha aí Melhorar a tumba, né, amigo? É isso Aí depois eu vou comprar mais luz Vou ter que investir em luz aqui, né, mano? O negócio tá muito escuro, mano O negócio tá muito escuro, mano Shop Cadê? Onde é a luz? 250 é a luz, mano? Não tem, cara Pô, é sacanagem Poderia ter mais opções de luz Pô, esse PC que deve dar dinheiro pra caramba Eu vou juntar, mano Eu vou juntar e eu vou montar um PC brabo Tá? 300 conto E aqui vai dizendo Isso aqui é o valor da energia, mano? Acho que é, né? Da hora vai aparecendo o valor aqui da energia Tenho que me ligar nisso Ó, uma boa sacanagem Ô, gostei desse joguinho, mano Pô, vai ter série no canal, cara Gostei demais Pô, tá horinha, mano Pô, é, são 12 horas, né? Terminando esse cara aí Eu acho que é o último cliente, né? Se vir cliente eu vou continuar aqui Tô nem aí Mas se eu não for dormir Eu acho que o O perigo lá Ele não Ele não Volta os produtos dele, cara Então eu vou fechar agora, né? Fechar aqui agora Aí, beleza Fechada, mano Vamos lá Vamos pra casa Porque aí nós vê, né? Se o perigo vai voltar aqui, né? Se o perigo vai voltar E eu vou ver o que eu posso comprar com o perigo Nossa, se ele tiver um VRzão bolado Vai ser topo Vou querer, tá? Beleza Primeiro dia feito, mano Primeiro dia Nosso Cyber Café Eu fiz um bom investimento já Fazendo investimento com o perigo, né, mano? Comprando quase o PC inteiro ali Vê aqui Vê aqui Eu vou até É, até sete horas Nove da manhã Não sei o que, não sei o que Beleza Se o perigo estiver lá Beleza Se não estiver Tranquilo Paciência Perigo Perigo já tá aqui Ah, ele veio Ah, tá caro, tá caro Isso aqui é o que, mano? Isso é jogo, mano? Perigo Eu vou ter que voltar aqui, cara Nossa Volta no inventário Valeu, amigo Eu volto Eu vou comprar esse PC aqui dele todinho, mano Nossa, eu vou ter que comprar Vamos abrir o nosso comércio Eu vou ter que cobrar a eletricidade, mano Eu vou ter que cobrar a eletricidade aqui, mano Já tá na minha porta cobrando, mano E agora, mano? Eu não consigo pagar, mano Ah, tô negativo, né? Beleza Tranquilo, tranquilo, tranquilo Paguei o caro, mano Caramba, veio na minha porta me cobrar Ah, não Tem que trabalhar, mano Agora Tem que trabalhar horror, assim Vou até mudar esse monitor aqui Tira ele aí Bota pro inventário Na verdade, eu deveria ter mudado esse monitor aqui Deixa eu botar aqui Qual é o preço, né, mano? Motorzão Aqui, mano Olha esse monitorzão bonito Beleza Bora Vamos ver quanto é que aumentou aqui a... A nossa situação Cara, 125 Mano, você tá maluco, mano Pô, tem como vender isso aqui, não, mano? No PC é mais caro, pelo amor de Deus Ah... Tá liso, é, mano? Tá liso, mano? Ah, eu quero aquele PC Cara, eu quero aquele PC do perigo, mano Vai lá, isso Quatro horas, mano Por favor, quatro horinhas Vai, vai Duas horas? Tá bom, beleza Tranquilo Olha quanto é por segundo, mano Nossa senhora Muito bom, cara Esse PC aí tem que tá rodando o tempo todo, mano Não Não tem condições de esse PC não rodar, mano Olha lá Esse PC zão bolado, mano Que foda Bora, amigo Valeu, patrão É nóis É isso aí, pô Olha aí a energia Tô devendo 25 pila Caramba Pô, deixa eu pegar esse lixo aqui, né? Eles dropam muito lixo, pô Eu já gostei desse jogo Pelo amor de Deus, cara Eu já gostei já, mano E antes que o perigo vá embora Eu tenho que comprar aquele PC dele, mano É, nossa Tá valendo muito Quanto, irmão? Olha isso, mano Você não tem nem vergonha na tua cara, mano Três horas nesse PC, cara Nossa, eu vou comprar o mousezão lá do perigo, mano Aí esse mouse O mouse não Como é? O teclado, mano Aí eu já mudo o teclado desse aqui, tá ligado? Aos poucos eu vou mudando o setup Entendeu? Nossa, se eu tiver o dinheiro, claro, né? Cara, o cara vai gastar muita grana Não, mano Olha isso Duzentos e cinquenta É, é isso É de sete e vinte e cinco, né? Valeu, amigo Obrigado Volto sempre, tá? Duas horas no SPC Pelo amor Três horas, quatro horas, dá certo Ah, não Deu do mal Me atrasou, seu merda O cara me atrasou aqui, cara O cara ia jogar três horas aí No meu PC, cara Pô, aí é charopagem demais, mano Pô, eu não vi aqui Uma hora e meia, beleza Vou ter que contratar o segurança, mano Ó, mil e duzentos lá no Brasil Que tá cento e pouco, mano Beleza Paga Ah, não Não é Os caras tão aí no PC Cara, quando tiver mais PC aqui, mano Quanto mais PC Mesmo que seja fraco os PC Tá gerando alguma coisa Eu não tô perdendo tempo Deu Não, eu creio que Ó, o segurança chegou aí, ó Tinha que ter aquelas máquinas, né, mano Deu ver aqui Ó, o EPS sim Ó, caramba Para de me roubar, mano Boa Vai sair sem pagar Ladrão safado Não era ladrão dessa vez Era um cara que não queria pagar Não queria pagar, mano Aproveita Três horas aqui, né Nossa, três horas no PC2, mano Caraca, é isso aí, pô Eu quero que os caras façam isso aí mesmo Ah, não tem nada de conserto aqui, mano Nada ainda Eu quero saber Onde é essas máquinas Se eu comprar as coisas de lanche, mano Eu quero saber Acho que é isso aqui, né, mano Acho que é esses dois Que eu ainda não posso ter, mano Claro, começou o jogo agora, né Tem que ter calma, né, mano Quatro horas, mano O cara quer passar muito tempo ali no PC coisado, mano E aí, irmão Deu ver aqui Comprei duas cadeiras game, mano Vamos mudar as cadeiras aqui Aí o valor vai ficar muito mais absurdo, né, mano Cadeira game Agora eu quero saber, mano No inventário aqui, mano Como é que vende essa porra, mano Filho de drop Cara, tem que jogar no lixo, mano É sério? Cadeira bonitona, tá? Investimento Pesado, mano Esse PC aqui tá gerando investimento pesado Pesadão Pesadão Que bom Sai pagando, né, amigo Isso Trezentos Trezentos Mano Você tá maluco, cara A prova é mais duas horas Ah, mano Pelo amor de Deus Para de me roubar aqui, mano O cara só tira Corre no PC Ah, mano O cara ia jogar duas horas, mano Não, o dinheiro que eu perdi agora Que tristeza, mano Pra compensar quatro minutos, mano Tá bom Tá bom Tá bom Pô, tristeza demais Tá, mano Deixa eu ver aqui Mesas As melhores mesas, né Duzentos e dez, amigo Bora lá Começar a montar o setup Game de verdade Do lado de cá Tá bom Vamos montar Porque tô precisando Já tô comprando Já pra o negócio ficar louco, mano O negócio vai ficar louco aqui Quero uma Eu vou ter que mudar Um pouco a luz, mano Deixa eu botar essa luz pra cá Eu tenho que mudar esse piso Eu tenho que ver onde muda, né E aí, amigo Beleza? Beleza Valeu, amigo Valeu Ser game de responsabilidade É esse tipo aqui Valeu, amigo Bora Lobby Aprova aí Valeu, amigo Pô, caramba Eu peguei errado aqui, pô Aí, ó Aí, ó Perfeito, cara Olha essa mesa, mano Você tá maluco Claro Deixa eu ir no inventário agora, né Tá Ó O dinheiro da SPC Tá gerando isso aqui pra mim Entendeu? É isso aqui que tá gerando pra eu Olha, ó Tá maluco, mano Tá maluco, tá maluco Já tô jogando a todo vapor aí Aí, esse montorzinho fraco Mas tudo bem Tudo bem Vamos melhorar o PC aqui Valeu, amigo Olha aí, ó 400 conto Beleza? O outro vai vir Isso Aprova todo mundo Aprova 12 segundos Tá de sacanagem com a minha cara, mano É, não tem mais ninguém, né? Então agora o que eu vou fazer é isso aqui, mano Ó Ó aí, ó Peraí, 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 peraí Deixa aqui Calma aí Deixa eu montar Obrigado, amigo Valeu Será que o perigo foi embora, mano? Ah, não Não diga isso Por favor, perigo Ah, filho de rapadurinha Meu merda Vai procurar um trabalho, pilantra Caramba, mano Pra não procurar um trabalho Fica aí nessa porra aí, mano Vai lá, mano Trabalhar que você consegue também, pô Meu Deus do céu, mano É facilidadezinha na tua vida, mano Seu merda O cara é um merda, mano Tem muito merda fazer uma porra dessa aí, mano Tem que ser um merda Na pior espécie que possível, pô Ah, o perigo foi embora O foda é isso, mano O perigo não podia ir embora, mano Ele tem preço justo, entendeu? Não, o foda é eu reclamando Do perigo ir lá na minha loja Mas eu fico comprando cor do perigo Ah, eu não sei a procedência Daqueles itens ali, né Só sei que tá Barato, né Nada a ver com isso Bora Tá lá na minha porta Cobrando eletricidade Vou valendo Já lá tem um cara Cobrando energia Aí fica complicado, né Tem o que aqui, perigo Ah, isso aqui ficou 181 É Comprar, beleza? Valeu Comprar só isso aqui hoje, mano Tecladizão RGB bolado Deixa eu dropar aqui Pra não perder Infelizmente, cara Aqui, ó Beleza Liguei Vou tentar comprar um Comprar esse aqui, né Um 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 gabinete, mano Vou comprar um gabinete aqui, mano Gabinete desse aqui, ó É Ah, esse aqui não pode ficar aqui Eu acho, mano Vai ter que ser em cima Deixa eu ver PC3 A cadeira não tá muito perto Tá longe, mano Porcaria, mano Aí Será que foi agora, mano? Beleza E aí, irmão Beleza? Valeu Ah, eu tenho que comprar um teclado também Mouse, quer dizer Então, 73 pila Deu bem aqui 73 pila, cara 73 pila Dá pra comprar esse mouseão bolado aqui, ó Beleza Aqui não falta nada Aqui não falta nada Aqui falta só o Né Mouse É, um Falta aqui só o mouse, né É isso mesmo Só o mouse Beleza Perfeito Não, Catan Bora, irmão Bora, irmão Qual PC você quer, meu? Qual PC, mano? Aprovei Esse é o PC, né? Não pode aumentar a hora É o PC 3, mano Tem que aumentar mais um pouco, mano O que é isso, mano? Ah, você tá de sacanagem A energia Acontece de 180, mano Cadê o cara da energia, mano? Caramba Faltou energia, mano Liga a minha energia ali, pô Tem que pagar o guarda, mano QF pra mim, mano Caralho Eu tenho que lembrar De pagar a energia, mano Vou juntar um dinheiro aí, hein Bora, mano Vai lá no PC 3 Pra me ajudar Pelo amor de Deus E aí, qual PC, mano? Esse aqui? Beleza É, tá valendo É o melhor PC que tem É o melhor PC que tá tendo 3 horas nesse? Nesse Boa Tem que aumentar mais um pouco aqui, mano 4 horas no outro Os caras tão loucos, né, mano? Os caras tão loucos mesmo Aí, ó Nossa, sim Tá havendo briga de gato ali, mano Olha, nossa 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 bodega reta Tá evoluindo demais, pô É isso aí Já tô lutando as coisas mais caras que tem E é isso Pra não é Evoluir bastante, mano Pagar o coitado do guarda Ele que tá foda, mano Nossa, agora é pagar a conta, mano Daria pra nós ter Aqui parece que falta Só o gabinete, né Só o gabinete, mano Esse aqui Ah, eu posso Eu vou comprar aqueles jogos lá, mano Tem a banquinha de jogos, né Perfeito Aquele jogo é pra instalar jogos no PC, mano Nossa, aí vai ficar top Será que os caras vão passar muito mais tempo? Porque aqui eles tão mais só Vendo esses gatos Vendo isso aqui, ó Nossa Vou instalar jogos Vai, ó Obrigado, amigo Nossa, quinhentão, mano Deixa eu pagar o guarda aqui, mano Bora, amigo Paga o guarda Ô, mano Meu amigo Tá foda vocês, hein, mano O cara só rouba os PC mais caro É foda, mano Por que será, né, mano? Por que será? Tafadeza isso aí, mano Vou aumentar o preço disso aqui, mano 30 segundos O cara gasta dinheiro pra caraca, mano Deixa eu comprar um joguinho ali Espero que ninguém me rouba Drobeia a esquina e compra jogos Não, pô Foi, cara Beleza, valeu Eles me inventaram aqui, ó Será que foi? Boa, instalei, instalei Aprova 300 contas, aumentou, tá? Aumentou, tá? Valeu, amigo Ai, cara Aprova o dinheiro Vagabum Quatro horas aqui, mano Nossa, não é, mano Beleza Aí, fechei os jogos Da hora Da hora Demais, mano Aí, ó Valeu, amigo Aprova, aprova Já tô querendo jogar só 30 segundos aqui Tá foda, hein, mano Tá foda isso aqui, mano Nossa, eu vou já comprar um PC bolado, mano Já vou comprar um PC bolado lá No perigo Perigo, me aguarda aí Quanto a conta tá? É, a conta tá crescendo um pouco, né, mano Só um pouquinho É, bó É, isso aí sem pagar na casa do caramba, rapaz Tá maluco? Ah, aumentou um pouquinho aqui Um real, ó Eles tão jogando agora Valeu, mano Ah, mano Para de roubar meu PC bolado Mais caro, mano Ô, meu Deus do céu Cara, ele vai vir Vem mais ladrão que cliente nessa merda, mano Não, é sempre assim, né Quando você bota um negócio É sempre pessoas querendo te derrubar, mano Impressionante isso aqui, mano As pessoas querem sempre obter vantagem, mano Impressionante isso aqui, mano Vamos trabalhar, bando de vagabundo, caramba Olha isso, mano Só tem ladrão nessa merda, mano Vai pagar, seu filha da mãe Seu merda Seu merda Seu merda Seu merda Me revolta, entendeu Me revolta O cara quer sair sem pagar aqui, rapaz Querendo comprar um PC melhor De alta qualidade Para esses caras E esses caras ficam nessa, mano Querendo obter vantagem contra você Impressionante isso aqui, mano Eu tô com 828, hein Maravilha Não, eu vou ter um jogo top aqui Os caras ainda tão vendo briga de gato É impressionante isso aqui, mano Ai, caramba Agora eu quero saber como é que eu faço Para coisar esse CD, mano Oi, amigo Obrigado, viu Volto sempre Bora, bora O cara pagou nesse aqui 200 e pouco, mano Prova aí 30 segundos Pô, mano, tá ficando de noite Não é um perigo que foi embora não, né, mano Deu meu perigo que foi embora, mano Ah, o perigo já meteu o pé, mano Quero comprar o PC bolado lá, mano Bora Aí, ó 500 Mano, o cara passou meia hora aqui, mano Ele tá maluco, pô Obrigado, amigo Você é um amigo Aí, ó Obrigado 1700 já, rapá Tá maluco, rapá A prova, a prova, pelo amor de Deus 4 horas é nesse? É nesse? Não era Infelizmente não era 30 segundos nesse, né Aí é foda Mas se fosse 4 horas ali naquele, tá Tá maluco? Tá defecando aqui Como é que tira aquele salgado ali, mano? Peraí Tá, né É, amigo, beleza? Paga, nóis Opa, a prova, a prova É, os caras só querem jogar meia hora aqui mesmo, né, mano Mas tá bom, tá bom, tranquilo Obrigado Ó 1945 1945 1945 Muito bom, cara Muito bom mesmo Aí, ó É o mais caro que tem? Deixa eu ver aí Às vezes não é, né Valeu, amigo Ô, deixa eu aprovar o cara aqui, mano Deu Fechop É o montão mais caro que tem, mano Ah, mano Pelo amor Menos mal que é o cara que tenta não pagar Pelo menos eu gosto desses caras aí Porque ele vai ter que pagar na base da porrada, entendeu? Fica assim Fatura de energia, tá quanto aqui? 155 Obrigado, amigo Você é um amigo Pô, cara Passa 5 horas 5 horas que dá bom nesse PC, mano Pode ser, mano Uma hora Tá, ótimo Bora, é Pelo menos esses aí que tentam não pagar esses vagabundos aí Toma na chapuleta, mano Ó Boa Consegui pegar Todos os PCs que estão funcionando Esse aqui não tá, né Vão querer funcionar nele agora 4 horas Caraca E sim Esse PC precisa dar uma melhoradinha, cara Dá uma melhoradinha nele Dá uma melhoradinha nele Vamos comprar um PC sem ser do... Não, não dá Eu quero comprar do perigo, pô Eu quero comprar do perigo Eu ia comprar o melhor PC pra cá É... Aqui é o gabinete Aqui tá faltando só o gabinete, cara É, só o gabinete Gabinete Mudou o gabinete, já era Tá pronto Dinheiro arroda aí, mano Não vai dar É, amigo, beleza? 200 e pouco Esse aqui, ó Só por causa do mouse Já tá dando um dinheiro absurdo Aqui, ó 400 É isso aqui, ó Tô com 3 mil já ali, mano 3 mil 3 mil Perfeito, perfeito Ó, termina aí Que eu acho que não vai vir mais ninguém hoje não, né Vai Cara, se você passar 4 horas aí Nesse PC Eu vou agradecer um pouco É... Sempre querendo obter vantagem, né Vagabum Sempre tirando do PC É claro que eles vão lá no PC É lógico Eu sabia que não era cliente essa porra aí Viu na loja hora dessa? Não é cliente, pô Não é cliente, mano Não é cliente Beleza E aí, amigo, beleza? Tá na hora de ir pra casa, não, amigo? Porque você está fazendo eu passar tempo pra caramba aqui, mano Tempo pra caramba aqui nisso aqui Deixar essa merda aqui Chega, irmão Chega Pode sair sem pagar mesmo Não estou nem aí, não Está indo embora, rapaz Já é meia-noite, rapaz E o cara... Pô, jogando no PC mais lixo que tem lá Caramba, rapaz Está maluco? Está maluco, rapaz O cara está jogando no PC mais lixo que tem, mano Aí lá vem Aí vem o cara e fica Aí vai remanchando, remanchando Pô, meu Deus Meu Deus Dormir aqui, mano E até que hora, mano? Até umas 9 horas aí, vai Até umas 7 horas Pronto 7 da manhã Vamos, vamos embora Pra último dia desse vídeo, tá? Deixa o like aí Eu curti demais o joguinho, cara Eu gostei pra caramba do jogo, tá? Gostei Vamos evoluir um pouco aqui Perigo Ah, perigo Você está de sacanagem De ponto bom, né, mano? Perigo está de sacanagem Minha cara Esse daqui, cara? Vai ter um joguinho aqui, mano Depois eu compro mais jogos É você Na verdade, eu vou comprar um outro jogo É o jogo mais caro que você tem na banca Valeu Vou comprar da loja normal mesmo Ah lá, velho O cara é cobrador safado Cara, você é muito chato, mano É o meu joguinho Ah, não é possível Perdi meu jogo Tá no inventário Beleza Beleza Vamos lá, né Comprar um gabinete Um gabinete Dá pra comprar aquele gabinete lá, mano Calma aí, mano Calma aí Calma aí 400 conto, né, mano Dá pra comprar ele E aí, perigo Pensando bem 300 conto, mano Pensando bem, né, amigo Vamos melhorar o PC de lá, entendeu? Tirar Beleza Deixa eu equipar esse cara aqui, ó Como é que tirou o... Ah É que eu tenho que instalar no outro jogo, né Beleza Aí eu vou comprar Já comprei esse cara E comprar um monitor, né Monitor Teclado Teclado 1800 Essas três coisas Ah, você é um merda mesmo, hein, mano Obrigado Pô, merda Ah, porque você não botou o gabinete aqui Cara, eu não vou botar aqui Porque aquele PC Eu tenho que, né Dar uma melhorada nele O preço tá muito bom Aê, pô Bora E, ó Vamos começar a instalar, mano Vai ser caro, tá Ó Melhor PC que tem, mano Caraca, mano É o PC bonitaço, mano Olha isso, cara Então vamos instalar o joguinho, né, mano Cadê? Cadê? Vou botar aqui, ó Beleza Aí, vamos abrir a bodega velha, né, mano Agora Deu aqui lobby Ah, não mudou muita coisa não, cara Decepcionou um pouco Decepcionou um pouco Tudo bem Tudo bem Duas Duas da tarde já, mano Não, pelo menos tem quatro PC funcionando aí Cara, eu quero Eu tenho que jogar fora, mano Mas dei pro cara aqui, mano O PC Beleza, então, né Então as caixas de CD eu posso jogar fora, né, mano Eu espero que eu tenha que fazer alguma coisa certa, né, mano Bora, irmão O PC é mais caro aí, vai Quantas horas? Quatro horas ali, em qual? Nesse Beleza Ah, filha da mão Pô, mano Você é empresário Passa mais de quatro horas aí, pelo amor de Deus Bora, bora Passa aí, mano Passa tempo Muito tempo Muito tempo mesmo Igual PC você vai Quanto tempo? Uma hora No primeiro Beleza Ocupar os PCs mais baratos que tem Beleza Tranquilo Vai em qual agora, mano? Nossa, é aí Esse PCzão Bolado Ok, amigo Aprova aí Três horas Nossa, nesse Olha aqui, mano Olha o dinheiro que dá isso aqui, cara Olha o dinheiro que dá esse cara Muito bom, tá? Muito bom, mano Muito bom O negócio vai evoluir bastante aqui Olha aí, ó Mas também a energia, né? Pô, tem que evoluir na iluminação agora do nosso estabelecimento Olha que maravilha isso aqui, cara Olha que top Tá maluco, rapaz Obrigado, amigo Você é um amigo? Deixa eu salvar aqui, né, mano? Salvar a game, né? Ok Salvei Opa, calma Aprovado PC aí Já foi liberado Obrigado, amigo Você é um amigo Qual PC você vai, amigo? Vai nenhum? Ah, ele vai pedir o tempo Ele foi olhar o PC Ah, não Esse PC aqui tá muito caro pra eu Vamos aí trabalhar Nossa Ó, mano Aqui já foi 500 Quanto ele falta um minuto ainda, mano Tá maluco, cara Tá maluco Seis horas Tá noite Olha aí, mano Tá louco Todo dia eu vou comprar alguma coisa no perigo, mano Tô lixo Vou provar aqui já, mano Isso aqui Pra me perder tempo Ó o cara me dando dinheiro aí Muito bom, cara Muito bom Pô, meu PC nem tá esquentando, mano Aqui, ó Com esse simulador aqui E estamos com a placa nova, mano Muito bom Agora dá pra gravar a vida Até não querer mais aqui, mano Eita, nós Aí, ó Cara, aqui vai dar mil conto, mano Mil real três horas, mano Obrigado, amigo Obrigado, amigo O cara já quer passar três horas ali também Já tá mil Cara, olha esse valor, cara Vai pagar, safado Vai pagar Não é assim não, amigo Beleza Agora vamos aqui no shopping Vamos aqui no iFur VR LEDs Um, dois, três, quatro Mil real de LED, mano Mil real de LED Tá perfeito Cara, agora eu queria comprar coisa Pra consertar isso aqui, mano Eu não tô encontrando Tá ligado? Tá encontrando Cadê? Cadê? Quanto tempo? Quanto tempo? Aqui, ó Beleza Ah, é a mesma luz Ok, calma Obrigado, amigo Você é um amigo Cara, agora tem iluminação Aqui no nosso estabelecimento Ó, pô Deixa eu provar aqui o tempo, né Ah, tá de sacanagem, né Você quer roubar logo esse PC aqui, mano Me dá uma raiva desses ladrões safados Onde é a luz? Ué Foi pro inventário Obrigado, amigo Valeu, amigo Ok A prova A prova e a prova Ah, essa luz é bugada, mano Ó, ó, ó Ó a piscadeira Nego a energia Vai pra casa do caramba, né Paga o dinheiro, velho Ah, o gabinete tá no meu inventário, mano Doze segundos só, mano Aí não, mano Aí não Essa luz aqui, ó Vou moldar um pouco Valeu, amigo Valeu Cadê a minha luz daqui, mano? Perdi o dinheiro na luz, mano É, bora essa porra aqui da forma O cara não foi aprovado, né Jogo 2937, cara Dá pra eu comprar alguma coisa aqui, mano Como esse cara aqui, ó Que limpa as coisas Vamos comprar ele Tá gastado Conta tá paga Esse cara aqui é o quê? Acho que é a frente, né Ah, beleza Melhorei a frente da loja Aí, ó Maravilha Melhorou a frente Cara Deixa eu ver aqui o negócio Deixa eu ver uma coisa aqui Não tem? Paga aqui, então Logo pra ele, tá ligado? Ah, não Tá dizendo que eu não tenho? Nossa, a luz tá bugada, tá Desenvolvedor Fechei, fechei Fechei, vamos dormir Muito bom, muito bom Vamos dormir Vamos dormir agora Eu acho que tá bom pro vídeo de hoje, né Fizemos bastante coisa no vídeo de hoje, tá, mano Deixa eu dormir aqui até uma... Vai É 6 da manhã, vai Beleza Então, galera Muito obrigado a todos vocês que viram esse vídeo até agora Só tenho que agradecer a todos vocês Sem vocês o canal não é nada Lembre-se disso E até o próximo vídeo Falou e tchau Fui!